Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui um oficiente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que roubei meus bambas pra me distrair Quando eu vou para a Bahia, teremos tudo que contar Ó padrinho, não se sangue que eu não sou samba, não posso parar Porão, tchau